Olá, bem-vindos novamente ao canal, com um novo formato. Só vi uma minha franha no TikTok e seguei ao YouTube. Deu o batete. Bem-vindos novamente ao canal. Como é que vocês estão? Isto fazer sem vocês me estarem a ver é muito mais fácil. É bastante construidor. Bem-vindos ao canal. Aqui estamos nós para mais um vídeo de Diamond Painting. O que é que nós temos para vocês? Uma parceria. Fomos contactados pela DP Clubs, Diamond Painting Clubs. É um site... Hashtagaclupé da Cláudia. Esta eu admito. Tem imensa coisa, mas imensa coisa lá dentro. Desde Diamond Painting, pintar por números... Ai, ponto cruz. Tem imensa coisa que vocês podem ir lá comprar. E o que é que eles fizeram? Entraram em contato connosco e perguntaram-nos se nós podíamos fazer uma colaboração. Claro que nós dissemos que sim. Estamos sempre prontos para vos mostrar coisinhas novas. E era uma loja que eu nem sequer conhecia. O site, sou sincera. E então, o que é que aconteceu? Eles deram-nos um... Estipularam um valor, um orçamento. Ao que nós escolhemos dois produtinhos. E estamos aqui para vos mostrar. Então... Primeiro produtinho. Nós mandámos vir. Eu adoro projetos pequenos. De Diamond Painting. Eu sou-me-lhe os snacks. Que é aquilo que eu vou fazendo entre telas grandes. Ok? Vou fazendo assim, de vez em quando, assim, umas projetos pequenos. Então, o que é que eu mandei vir? Mandei vir. Já não é a primeira vez que eu mando vir este tipo de porta-chaves. Eu adoro porta-chaves deste tipo de lojas. Porque são coisas super fáceis de fazer. E que é ótimo para vocês oferecerem. Eu ainda me estou a tentar habituar a isto. Lamento. Pronto. E então, tenho aqui uns porta-chaves. Não lembro quantos é que são. Um. E um frente diverso. Isto assim é que é. Não é só de um lado. A mina não gosta só de um lado. Pronto. Frente diverso. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Todos os links para os produtos vão estar. O link vai estar na descrição. E não se esqueçam. Vocês quando entram num site, por norma aparecem por os preços em dólares ou libras. Portanto, vocês podem sempre procurar a bandeirinha e mudam sempre para euros. Está bem? Que assim conseguem saber exatamente qual é o valor que vão ter que pagar. Estão aqui. São. Umas têm assim mais cores. Outras são mais tons de azul. Assim mais roxos. Portanto, esta vai ficar maravilhada. Este tipo de coisinhas. Vem sempre como kit normal. Está bem? Caneta, tabuleiro, saquinhos e cera. Portanto, kit perfeitamente normal. E vem sempre com estes diamantes. Cristal ou de formato especial. Que eu. Gosto. O Benji está no corredor. Ele estava assustado. Até que nós dissemos assim. Vamos gravar. E pronto. Mas pronto. Está aqui. Está o realizador no corredor já a dar assistência. Não se preocupem. Está tudo bem. Ok? Pronto. Este assim. Depois tem este aqui que tem assim em formato especial. Que são assim ovais. Eu adoro estes projetos. Adoro, adoro, adoro. E fica bastante em conta. Porque eu já ouve-se uns quantos. E... Mal está adorou. Isto convém selar. Está bem? Está bem. Depois de trás é as correntes e os feixos. Portanto, isto tem aqui... Aqui, aqui, aqui. Sim. Aqui. Aqui, aqui. Ok? Vou fazer só meter por aqui a corrente. Isto às vezes é um bocadinho mais tricky. Porque, como tem cola, ele às vezes quer agarrar, colar aos lados. Passam por aqui. E depois tem este coisinho aqui. Este tipo de feixinho aqui. Ok? Tem aqui uma ranhura. E é só. Botam para aqui. Ai. Caramba, eu consigo. Dano. Fica o porta-chaves. Ok? Pronto. Vamos ter isto agora aqui para o lado. Guardar este aqui para não perder. Mais. E mandamos vir uma tela. Houve quem já cá em casa a tivesse visto e a reação foi... Sim, Lúcia. Tu. Pronto. Mandamos vir uma tela. Esta tela mede quarenta por cinquenta centímetros. Consegues-me trazer a régua, se faz favor? Só para ver se é o tamanho real ou não. É porra de lúcia, portanto já estão a ganhar pontos. Vamos. Olha só. Olha só. Olha só. We have a rumor. Então, vamos lá. 40 por 50 centímetros, é o que está a dizer aqui? Não! Dá 34 e qualquer coisa, 40 é daqui, nem chega a 40. Vocês quando compram, pois, 50 também é quase até aqui, pronto. Perdi o kit de ferramentas, mas a gente já tem. É um kit de ferramentas exatamente igual a este, que foi o que veio. E que tem... Não, é diferente, não traz saquinhos. Traz a cera, a caneta e o tabuleiro. Portanto, vocês quando compram lojas online, vocês têm que contar, ou vem lá testativamente que o tamanho do desenho é real, ou então têm que contar com pelo menos 5 centímetros. 5 centímetros em altura e 5 centímetros em altura, está bem? Se eu adoro a tela, adoro. E é diamantes quadrados. Se eu vou morrer com este branco todo que está aqui, que vou... Tem 24 cores e... Vem assim, vem estes sacos aqui maiores, este saco aqui maior, porque é para esta brutalidade, não iam mandar assim saquinhos, e depois tem estes assim diferentes. Uma das coisas que isto não traz é aquela guia que dá para nós vermos se vêm os números das cores certas ou não, portanto, é ir na fé. Portanto, a única coisa que podem conferir essas cores que estão certas, a nível de quantidade, vale, vale. E eu odeio estes saquinhos pequeninos. Só abri para ver a qualidade dos diamantes. Eu odeio estes saquinhos assim. Mas os diamantes... Os diamantes são bons. Ainda gosta disto. Vamos ver o sacalhão. Tem dois sacalhões. É o fundo e o estítio. Qual é o 800? O 800 é o J. O que é que é o J? O J é esta... Ah! É porque cá no fundo é tudo azul. Esta parte aqui. Pronto, esta é a parte de cima, esta é a parte de baixo. Mas, olha só! Coisa má... Opa! E pronto. Eu vou tirar só isto aqui. Vou só deixar aqui as... As mandalas. É um site enorme, com imensas coisas. Tem malas, notebook... Notebooks... Sim, notebooks. Aqueles caderninhos que dá para vocês irem fazendo apontamentos. Tem... Opa! Tem uma carrada de coisas. Eu, quando... Quando eles me deram o... O valor que eu lá gastar, andei para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente. Optei por uma tela que... O que eles nos deram foi 20 dólares. Se não me engano, o orçamento que eles nos deram foi 20 dólares. A tela já... Eu não cheguei aos 20 dólares, mas a tela já foi assim o valor mais altinho, tendo em conta o tamanho que é. Porque eu optei por ser assim um tamanho maior. E depois foi isto e, portanto, foi quase os 20 dólares. Mas vocês comprando telas 30 por 40 ou outro tipo de coisas, o valor fica relativamente baixo. E recebi em comenda, portanto, correu tudo bem. Não parou em alfândegas, não parou em nada. É a experiência que eu tenho para vos dar. Todos os links, quer para os produtos, quer para o site, está tudo na descrição do vídeo. Vocês podem entrar e ver isto que nós vos mostramos. E pronto, era isto que tínhamos para mostrar para além desta alteração. Pois, porque... Vamos lá. E pronto. Não se esqueçam, se não estão subscritos no canal, se inscrevam. Deixam o vosso like, o vosso comentário é muito, 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 muito importante para nós. E também... Sigam-nos nas redes vizinhas. Instagram, Facebook e TikTok. Nós fazemos lives no TikTok. Apareçam lá para nos vermos e falarmos e trocarmos opiniões. E dizem-vamos elas. Que às vezes aparece lá uma laranja. A falar connosco. Acontece. Se querem saber do que é que se trata, passem lá. E pronto. Era isto que tínhamos para vos mostrar. Espero ver-vos num próximo vídeo. Bons trabalhos. Mas, sobretudo, mantenham-se gostos. Tchau. 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 Tchau.